O sábado vai ser de tempo bom para quase todos os gaúchos. O calor e a alta umidade ainda favorecem o surgimento de nuvens no norte. Mas em todas as regiões seguem as altas temperaturas e aquela sensação de abafamento. Variação de nuvens na região metropolitana faz 32 graus em Porto Alegre. Céu parcialmente nublado no litoral norte. Os termômetros marcam 30 graus em Torres. Possibilidade de pancadas no norte do estado. Mínima de 17 graus em Passo Fundo. Poucas nuvens na campanha e na fronteira oeste. A máxima é de 32 graus em Bagé e de 35 graus em Alegrete. E no domingo o tempo não muda muito. As temperaturas seguem elevadas e a instabilidade se mantém mais ao norte.